Fala galera, chegou a vez dela, vamos lá O motor da Blazer que pegou o fogo Motor Vortec 6 cilindros Vamos mexer nele, vamos ver o que a gente consegue aproveitar dos periféricos de motor Eu vi que o motor em si não fez nada, está vendo? Agora vamos ver, essa aqui já é injeção com bicos, não é mais com aranha Vamos ver o que a gente aproveita dela Estava fazendo a limpeza aqui, desmontando os periféricos e ver o que aproveita O que queimou E o que não queimou, está vendo? Parte de chicote, derreteu, tampa Eu já tirei algumas peças de cima, está vendo? Essa aqui é a mufla Normalmente a mufla é de plástico Essa aqui é de alumínio Eu acho que o cliente que O dono, o ex-dono do carro que fez Está vendo? Muito bem feito em alumínio E aí Vamos lá. Olha aí galera, já consegui ter um acesso maior às peças, tá vendo? Tá vendo a questão da parte da flauta, as flautas não estragou, os bicos, tampa de válvula, pegou fogo devido ao gás, parte de linha de combustível. Aqui ó, o chicote superior, ele queimou, pelo que eu entendi o fogo ele começou nessa parte aqui ó, na parte de cima, ele queimou os perisféricos de cima. Você vê até que na lateral do motor ó, o chicote da lateral do motor tá íntegro, tá inteiro ó, a parte do alternador eu que soltei pra eu ver a numeração do motor. Foi mais nessa parte aqui ó, agora eu vou tá arrancando esse chicote aqui, pra gente ver o que a gente consegue acessar. Aí galera ó, ó pra vocês verem como que tem fio. Ruim de cortar, o chicote é grosso, de alicate é ruim de corte, ó lá ó, tá saindo ó, ainda vamos aproveitar tudo ó. Fio vai pra sucata, tamo conseguindo soltar as entranhas, a volta do motor, tá vendo ó. Vocês estão da tampa de válvula ó, pode ver que ela só chamuscou por cima. Agora eu vou arrancar a tampa do distribuidor. Ó, essa aqui é a mangueira do... Gás. É a mangueira do gás ó. Mangueira do gás. Não, mas é da água. Eu acho que ele refrigera. Ó, isso ó, acho que ele tem que refrigera. Isso. Refrigera essa mangueira que eu vou arrancar ela também pra parar de atrapalhar. E vamos que vamos. Vou colocar aqui ó, ó lá. Ó lá pra você ver ó. Dentro do motor ó, tava tampadinho. Dá pra ver até o ano lá, pra ver se você consegue ver. Vamos ver galera. Olha lá, 2003 lá. O gargalo aí só. Pra você ver uma peça ó. Aproveita ó. Queimou só a tampa. Não quebrou não. O Léo tá desmontando aqui ó. Essa é uma Blazer 2000 e... Vamos falar assim, 2002 pra cima. Pitbull. Tá vendo? Seis cilindros, Vortec. Essa já é com injeção ó. Com os bicos injetores. Olha lá ó. Três desse lado. Três do lado de cá. Eu vou mostrar a outra. Que é 2000 pra baixo. Essa aqui já é 2000 pra baixo ó. Ela é com aranha. Vai uma aranha aqui ó. Quem é mecânica aí sabe que esse negócio aqui costuma entupir. Se a bomba tiver com baixa pressão, essas coisas... Xiii, não funciona não. Não funciona. A tampa de válvula muda ó. Vai um sensor aqui na outra. Olha aí. O Léo tá limpando lá ó. Vamos ver como é que ela tá por dentro. É... Desmontamos bastante coisa. Tá o farol ali ó. Mas ainda tem bastante coisa. Volante, painel tá aqui ainda. Mesmo ela pegando fogo ó. Igual o Léo falou. Ainda salva muita coisa. Vai passar um ar aí. Ó o cabeçote. Eu acabei de soltar a água. A água tava limpinha ó. Aparentemente tá nozinho. Olha lá. Mais importante tá ali ó. O número do motor que salva. Esse motor aqui ó. Dá pra cadastrar hein. Se alguém tiver com alguma blazer aí sem cadastro. Esse motor nosso tá liberado pra cadastro. Muita gente pede o compressor. Ó. Esse não sabemos se tá em perfeito estado. Mas tem peça. Carcaça, polia. A mangueira... Não, a mangueira estragou. Um grande. A mangueira estragou aqui ó. Ele desquentou aqui ó. Tava olhando esse cano aqui ó. Lembrei de uma coisa. Vou mostrar naquela outra preta pra vocês. Tá vendo esse cano aqui tá perfeito. Aquela preta que tá lá no fundo ó. Vamos lá. Temos essa V6. Essa outra aqui também é V6. Mas essa já vendemos o motor. Aquela lá ó. Camburão. Tem que trocar aquela pecinha. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Tá parado aqui. A gente não andou mais com ela por causa disso. Ela tem um furo. Deixa eu colocar o braço do capô aqui. Vou mostrar pra vocês o furo que ela tem ali. Ali ó. Vocês conseguem ver ó. É um furinho ali ó. Vou ter que trocar ela. Vou usar aquela preta lá. Essa é uma outra também que é com aranha. Da mais antiga. Tá vendo? Temos que trocar essa peça da outra preta lá ó. Aí o Léo tá fuçando aqui no fio ó. Disjuntor. Ele puxou o negócio. Olha onde tá escondido. O rastreador dela ó. O rastreador. Ele cortou o fio. Tava lá o fio ó. Vamos desmontar. Segura aí ó. Vou desmontar pra ver. Fazer um inbox. Vamos ver. Abre aí ó. A embalagem. Tem um chip aqui dentro. Ou é rastreador ou é um negócio de farol de... Ou é localizador. De ligar o farol. Ó. É só um rolo de... Fita isolante. Ó. Mendentina. Equipamento. Calma aí. Tem uma faca aqui. Claro. Olha lá. É um rastreador ó. Olha na tela. Olha o chip lá dentro ó. É que nem um celular na verdade. Tá vendo ó. Olha lá. A antena. A bateria. Olha o chip. Pera aí chip. Olha lá. O chip de telefone ó. É um rastreador isso aqui ó. Olha onde tava escondido. E... Vamos continuar aqui ó. Já tá começando até aparecer o nosso... V6 Vortec. Já tá renascendo já. Já mudou galera. E agora? Foi por causa do fogo? Ou foi o mecânico que montou errado? Ó. Olha a tampa de válvula. Olha a junta aqui ó. Aqui a tampa de plafano. Tá vendo? Aí a gente tava desmontando. Olha essa junta. Olha essa junta solta. Ó. Tá solta da tampa de válvula. E agora? Será que foi o mecânico que montou errado? Foi o fogo que dilatou? Vamos tirar essa tampa aí pra gente ver se aconteceu alguma coisa. Vamos ver se não entrou água no motor. Olha aí galera. Entrou foi a extintora pra dentro do motor. Olha aí. Entrou foi pó de extintora pra dentro do motor. Esse motor aqui vamos ter que transformar ele em peça. Você precisa de cabeçote, bloco. Tampa de válvula eu falo que não sobrou porque ó. Às vezes eles vão apertar sem o torque certo. Por ser uma tampa de plástico ó. Quebrou. Olha a junta solta. Olha lá. Onde quebrou? Quebrou bem no meio. Quebrou a tampa no meio. Ela tá tirando outro lado lá. Mas só desse motor já salvar a numeração. Pra gente já tava bom. Mas ainda tem cabeçote. Tem coletor. Vira biela. Tem bastante coisa ainda. Ó. Soltamos a outra. Vamos ver. Como é que tá isso aqui por dentro. Olha aí. Esse tá bem mais bonito ó. Esse tá bonito. O óleo também ó. Tá certinho. Mas as duas tampas de válvula. Tá quebrada lá. Ó. O cara apertou errado. Tá vendo ó. As duas tampas tá quebradas. Ó. Olha lá ó. Uma tampa de plástico. O cara chegou. Foi aperto nela. Devagarzinho a gente vai arrancando ele daí. O Léo falou que a bomba d'água tá boa. Ó. Olha lá. Como é que é Léo? Olha lá. Tem água ainda ó. Tem água no sistema. Vai? Roda aí, roda aí, roda aí. Ó o Léo. Vai voar Zé. Rapaz. Não é afetou. Aqui vai um gel por dentro né Léo? Vai. É polia viscosa né? É viscosa. Roda pra ver. Não. Olha lá. Tá rodando. Tá rodando. Ela roda livre. Conforme esquenta o carro. Aí ela liga. Eu acho que ela trava ó. Polia viscosa. Olha o tamanho desse corpo de borboleta. Puxa ele aí ó. O tamanho. O tamanho do fluxo de ar. Ó. Tiramos as flautas. Tiramos as flautas. Vamos tirar essa tampa agora. E tentar soltar... Essa parte de ferro de baixo aqui ó. Parece de motor americano mesmo né? Que faz parte do coletor ó. Faz parte do coletor. E eu vou falar pra vocês. Só entrou água no motor ali ó. Porque aquela junta ficou pra fora. Porque senão não ia entrar água não ó. A marca de onde começou a entrar aqui ó. Ó. Onde a junta tá pra fora ó. Aqui mesmo não entrou água ó. A junta tava vedadinha. Tá certinha. E não tem gente que põe carburador de fusca aqui rapaz? Tava olhando na internet. Procure aí pra você ver. Flazer V6 com cobrador de fusca. O bichão deve ficar monstro. Não gasta nada. Ó. Pra gente soltar aquele parafuso ali ó. Tem que soltar a bomba da direção. Só falta ele. O resto a gente já soltou tudo. O Léo tá soltando a bomba. Só o parafuso de meio metro só. O bom que o parafuso é pequenininho. Ela já livrou? Ela já livrou. Olha que interessante ó. Só deslocar ela. Será que vai sair? Puxa aí Léo. Peraí. Só tirar o cabo aqui da bobina. Calma aí. Vai lá. Peraí que tá com o sistema de ignição. Eu acho que tem soltar o distribuidor. Vamos soltar o distribuidor ali pra ver. Só falta ele. Só porque ele não tava saindo. Soltei o distribuidor aí e puxa ele ó. Olha o tamanho que ele é. Olha aí. Que legal. O tamanho que ele é ó. Vamos puxar pra cima ali agora. Vamos puxar pra cima. Bom que faz sujeira na mão isso aqui. Meu Deus do céu. Vai lá Léo. Vai. Aí ó. Ó que legal. Peraí. Ó que legal. Olha que legal. A galeria d'água ó. As duas galerias d'água. Olha que legal cara. Ô louco. Força Léo. Ô louco. Peraí pra com... Ô louco. Eu juro pra você é 30 quilos cara. Força Léo. Olha que tá até vermelho. Ajudiação tem entrado água ali ó. O juro de ação. Vamos rodar ele pra ver depois. Vamos tentar rodar ele depois. Aqui ó. Acho que é enganar de comando ó. Fio queimado? Fio queimado tem um pouco. Tem um pouco. Tem que soltar ele do câmbio. Tirar ele fora depois. Soltar os coletores de escapamento aqui. E aos poucos. E aos poucos. Porque ó. Olha aqui. Aqui tá limpinho ó. Tá limpinho. Nem entrou água por dentro. Eu acho que entrou só aqui. Nem entrou. É só aqui. Foi só por causa da junta ó. Olha que motor bonito. Imagina. Aqui colocar aqueles... Weber lá. Weber americano lá. Que da hora que fica. Super charge. Super charge. Do Fiesta. Olha o tamanho do eixo comando. Esse aqui é pra balancear ó. Cadê a peça? Virou ela? Vira. Pega aquela peça. É. Põe ela aqui em cima. Tá pesada. Tá pesada? Vira ela de ponta cabeça. Vira ela pra gente ver o coletor. Não tem nada. Não tem nada né? Não. Então deixa. Então deixa. Ih. Igual de cortar um fio rapaz. Olha lá pra você ver. Fica falando que o meu alicate é cego. Não é feito pra guardar fio né? Ele fica puxando. É pra cortar. É pra puxar. Olha lá. Olha aqui. Corta. O alicate é novo rapaz. A fala que você não pegou o alicate novo. Ah. Você falou que esse aqui era o bom. Não. Tá novinho lá em cima. Não errou o alicate. Olha lá. Errou o alicate. Olha lá um sensor aí. O que que vai aí Léo? Tem um sensor de dotonação né? Tem um sensor atrás no volante do motor ó. Não. Tem um sensor de dotonação. É. Que vai no bloco. Pra pegar o volante do motor eu acho. Olha lá. Aí ó. E é isso aí galera. Por hoje. O vídeo é esse. A gente desmontou aqui a Blazer. Pra ver o que que aproveita. Aparentemente vai salvar bastante coisa. O mais importante mesmo era o bloco do motor. A gente constatou aí que ele tá perfeito. A numeração dele tá ok. Que esses carros é muito problemático. Todas na verdade a nossa tão tudo certinho viu. A branca. A outra preta. Os números tão todos disponíveis pra cadastro. E precisou de peça? Já sabem hein. Nesmanche e automogia galera. Muito obrigado aí pra acompanhar o vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Não esquece de se inscrever. Um abraço. Fui. Falou galera. Voltamos. Voltamos. Pra ver se o motor roda. E não é que tá rodando. Ó. Vê se vocês conseguem escutar. Tem compressão ainda. Olha que legal. Ó o balanceiro trabalhando lá. O balanceiro trabalhando. Vamos arrancar aquele cabeçote ali. E ver o que aconteceu. Tá pelo menos travado o motor não tá galera. E ver o que aconteceu. Eu sei. Facilável. Ah. Tchau, tchau.